O presidente Putin da Rússia se interessou vivamente, tanto que eu dei explicações as mais variadas sobre o nosso projeto, até porque é interessante, há uma identidade muito grande de questões econômicas entre a Rússia e o Brasil. Você veja, nós temos hoje quase 70%, nossa dívida bruta é quase 70% do PIB, portanto um índice altíssimo, a Rússia medisse ele igualmente, está mais ou menos por aí. E o déficit público de 1,7 bilhão representa, no nosso caso, 1,88% do PIB e na Rússia representa 2 ou 2,1%. De modo que, como havia essa identidade, nós conversamos muito sobre o teto dos gastos suelos. Percebo que ele se interessou, agora não sei o que será feito lá. E aí E aí E aí E aí